Olá, sou Priscila Sena, uma mulher de origem intercultural, autodeclarada negra, com cabelos crespos, latinados, na altura dos ombros e franja. Tenho olhos e nariz pequenos, boca e dentes grandes. Estou usando um vestido em amarelo e azul no xadrez e com batom vermelho e brincos de argola em prata. Sou doutora e mestra em ciência da informação pela Universidade Federal de Santa Catarina e bibliotecária pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente, entre as atividades que desempenho, estou professora substituta no Departamento de Ciência e da Informação da Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, diretora de formação política e profissional na Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários Cientistas de Informação e Instituições e integrante da equipe gestora do E-Códice, um repositório de eventos online. Neste vídeo, eu apresento a vocês uma das pesquisas que me deu enorme prazer em realizar, na parceria com a professora e pesquisadora Luciana Gracioso, chefe do Departamento de Ciência da Informação da UFSCar, intitulada Bibliotecárias negras falam por si e suas vozes são potentes. Antes de falar da pesquisa objetivamente, é válido contextualizar que eu vim há algum tempo com o desejo de concretizar um estudo muito voltado para temáticas étnico-raciais. No entanto, eu não me sentia preparada até que decidi fazer das minhas falas, já conscientes, uma ação concreta. E ressalvo que quando expressa o consciente não significa aprofundamento, mas despertar. Despertar que ocorreu aos poucos e foi consolidando na leitura de pesquisas de estudiosas da ciência da informação e de fora dela. Além disso, como pesquisadora de temáticas relacionadas à inovação e tecnologia, comecei ainda no doutorado a observar que em ambientes tidos como tecnológicos, a participação de pessoas negras era praticamente inexistente, agravando mais quando se emitia a biblioteconomia e ciência da informação. Esse contexto me levou a descobrir uma inquietude em comum com a professora Luciana Gracioso em torno de quais seriam as percepções das bibliotecárias negras atuantes em diferentes ambientes informacionais quanto a gênero e questões étnico-raciais. Realizamos então a pesquisa entre junho e setembro de 2021 e convidamos bibliotecárias presentes em biblioteca escolar, universitária, especializada, ambiente empresarial, tanto da esfera pública quanto privada, a participar de um grupo focal conosco. É importante ressaltar que tivemos todo um cuidado metodológico em realizar o preteste do roteiro que utilizamos e também no sentido de termos a autorização para utilizarmos os dados do grupo. entre os resultados alcançados em relação a ser mulher negra precisamente no Brasil, ficou ainda mais latente conforme depoimentos das nossas participantes que lugar de mulher é onde ela quiser, desde que seja uma mulher não negra. no entanto, em nossa visão, as mulheres negras podem sim estar onde quiserem estar e estão e vão continuar a existir e resistir porque não estão mais sozinhas. esperamos que os resultados a que chegamos somem como instrumentos as ações já realizadas antes de nós por pessoas pesquisadoras e professoras negras e não negras antirracistas que desenvolvem trabalhos brilhantes na área de ciência da informação e na ciência em geral. e bem, a pesquisa na íntegra deve ser disponibilizada em breve pelo selo new water em um dos capítulos da obra bibliotecária bibliotecárias negras e negros. se vocês se interessaram para saber um pouco mais da pesquisa podem se conectar a mim nas mídias sociais ou por e-mail para ficar por dentro do lançamento do capítulo e da obra como um todo. um grande abraço e um viva ciência com muito orgulho e satisfação por ser uma mulher que faz ciência. e aí o o o o o o o do